Que aí não tem uma grande peça pra compartilhar pros irmãos Nós ganhou a placa de 1 milhão de inscritos do Youtube Só que o Youtube gosta tanto do nosso trabalho que mandou duas Por que, Kei? Porque a peça aqui é dobrada, varanda Aqui ele sabe que nós é crente, Kei, já mandou logo dois Por que? Porque nós é desastrado também, né? Se cair uma tem duas E mandou outra... Mandou uma carta aqui, Kei Tá em inglês, Kei, nós não sabe ler inglês, não Mas nós tem interpretação, né? Vem assim, coisa do espírito Você é especial E o espécio Interpretação minha Seu canal bateu um milhão, mas a bênção é tão grande na tua vida Que nós mandamos duas Porque a mesma porção que tava sobre a vida de Elias Mandou a bênção dobrada sobre a vida de Eliseu E eu quero nós aqui mandar duas profetizando Que até o ano que vem tu vai mandar dois milhões Interpretação minha Kei, eu tô recebendo aqui, ó, pra não ficar só nas minhas palavras Vou cantar o hino Mais grato a ti Mais grato a ti, logo duas bênçãos Nos mandaram aqui É muita... Misericórdia, ó Satanás tentando nos envergonhar Fala, meus caídos Eita, Glória Esse vídeo, mais um vídeo Caídos, esse vídeo vai ser forte Eita Talvez forte de um jeito um pouco diferente, tá? Então eu quero fazer como o Vini E não como o Jacinto Manto, tá? Eu de coração acredito que esse seja o principal vídeo O vídeo mais importante desse canal até o dia de hoje Pra você que não me conhece, eu sou o Vini Rodrigues E eu desenvolvo um trabalho aqui no YouTube Esse canal se chama Tô Solto Pra você que caiu aqui e não acompanha o nosso trabalho Não conhecia o nosso trabalho até o dia de hoje Te convido a depois assistir todos os vídeos É um canal de humor cristão Na verdade não só pra cristão Mas é concernente ao cotidiano de jovens cristão Mas é aberto pra toda a galera que gosta de assistir Graças a Deus a gente tem alcançado muita gente Independente da religião, tem assistido, tem gostado Até pessoas que não professam a fé Têm estado aqui com a gente e gostam muito do nosso trabalho Talvez esse vídeo fique um pouco extenso Por se tratar de um vídeo especial De um milhão de inscritos Mas eu gostaria que você ficasse até o final Porque é um vídeo cheio de graça Talvez não a graça, o humor que a gente tá acostumado aqui no canal Mas a graça de Deus O favor imerecido O favor de um Deus soberano Sobre a vida de um filho que não merecia esse favor Desde quando eu comecei esse trabalho Eu tenho recebido enxurradas, enxurradas, enxurradas de perguntas Eu sempre recebi muitas perguntas E dentre elas tem duas perguntas que geralmente as pessoas mais fazem pra mim Como começou o meu trabalho no YouTube se eu sou cristão? E hoje eu gostaria de responder isso Muita gente acaba assistindo vídeos da internet Que pessoas que falam de mim, que infelizmente pessoas criticam Eu já cheguei a ver muitos vídeos que infelizmente as pessoas acabam Não sei, por maldade ou não sei Acabam falando mal da gente sem nem conhecer a nossa vida, sem nem conhecer a nossa história Sem nem conhecer o nosso caráter Infelizmente eu já vi vídeos, já me mandaram vídeos de pessoas falando de mim Como se me conhecessem, mas não me conhecem em nada E eu confesso que eu já fiquei muito triste, sabe? Porque sou ser humano, né? Ninguém é de ferro Eu fico postando as minhas tristezas Mas às vezes eu já cheguei a chorar muito com coisas que eu lia, que eu via, que eu assistia De pessoas que falam mal da gente sem nem conhecer a nossa história Não é uma defesa, não tô me defendendo Mas nesse vídeo eu quero falar algumas coisas com a galera, né? Tanto que a galera que me segue, quanto as pessoas que querem saber um pouco mais da minha vida Duas das perguntas que eu mais costumo receber na minha caminhada Eu recebo uma enxurrada de perguntas, mas essas duas Se eu sou cristão de verdade e como começou o meu trabalho no YouTube Eu sou cristão sim, graças a Deus, sirvo ao meu Jesus com muita alegria Não nasci num lar cristão Eu me converti com cerca de 19 anos Antes disso a minha vida era bem torta, sabe? Fazia muitas coisas erradas Deixei muita gente triste Magoei muitas pessoas Tratei muita gente com falta de respeito E fiz coisas que hoje eu me arrependo Já pedi perdão pra muita gente E não pratico mais Eu sempre fui de uma família muito humilde Tanto é que esse quarto bonito aqui que você está vendo Não é meu Eu queria gravar um vídeo mais tranquilo Na verdade eu queria gravar esse vídeo no meu quarto Porque foi onde começou muitas coisas Só que a minha família é muito bagunceira Minha casa fala muito, tem muito barulho Eu não ia conseguir gravar lá Então eu decidi vir pro hotel pra gravar esse vídeo de uma forma mais tranquila Eu gosto de falar sobre isso porque as vezes as pessoas olham um YouTuber Olham uma pessoa que está no YouTube Acaba achando que a vida do cara é fácil Que o cara nunca teve nenhum desafio na vida E não sabe da nossa história, né? Acaba pensando que a pessoa é um super crente É um super humano E que nada de errado acontece na vida dessas pessoas Só que a realidade não é bem assim Eu lembro da infância Eu lembro de perguntas que minha mãe fazia Por exemplo, como Que eu tinha que fazer uma escolha Entre um brinquedo que eu queria E a comida da semana Eu lembro de uma vez que estava rolando O skate, sabe? A galera estava tudo comprando skate Os criançados tudo comprando skate Eu queria comprar um skate também Queria andar de skate, né? Com a galera E eu lembro que minha mãe fez uma pergunta Se eu queria comprar um skate Que na época custava 25 reais Ou se eu queria A comida da semana E eu lembro que a gente ficou com a comida da semana Mas no meio dessa infância Eu sempre cresci com um sonho O sonho de ter família Eu sempre fui apaixonado por família Sempre fui muito apaixonado Pensa numa pessoa que sempre quis ter família Sabe? A sua própria família Ser pai Ter esposa Sempre gostei muito disso Sempre fui muito apaixonado por isso E eu preciso contar essa pequena parte Pra você entender Aonde eu quero chegar lá na frente Como todas as pessoas A minha vida foi passando Foi caminhando Até que eu cheguei A meus 19 anos de idade Aceitei a Jesus Como o meu único suficiente salvador Sem mulher de Deus Comecei a professar fé cristã Nunca me desviei Graças a Deus Nunca saí dos caminhos do Senhor Só que como toda pessoa Sempre tive meus altos e baixos, né? Oscilação da vida cristã E todas as coisas normal De toda pessoa E o que eu achava mais lindo É que quando eu comecei A minha busca, né? Eu sou pentecostal Eu não brinco com pentecostalismo Eu sou pentecostal Eu acredito em dons de línguas Eu acredito em profecia Se você não acredita Eu respeito Mas eu acredito Eu acredito em profecia Eu acredito em batismo Espírito Santo Eu acredito em línguas estranhas Cada um com o seu pensamento E eu acredito E o que eu acho lindo É o relacionamento Que Deus tem com seus filhos Deus tem diversas formas De falar com seus filhos Às vezes através da Bíblia Às vezes através de uma pessoa Às vezes através de um louvor Um sonho Eu lembro que no começo Ele falava muitas coisas legais comigo Que me deixavam muito emocionado, sabe? Eu lembro que Deus usava pessoas Pra falar comigo no começo Ele falava assim Que chegaria o tempo da minha vida Que eu viajaria os quatro cantos da terra E eu pregaria o amor de Jesus Pelos quatro cantos da terra Que chegaria o tempo da minha vida Que eu seria muito perseguido Pela forma que Ele ia me usar E que chegaria o tempo Que muitas pessoas iam ter carinho por mim Iam me abraçar Iam interceder Iam orar por mim E tantas coisas lindas Que Deus ia falando comigo, né? Na caminhada cristã No meio dessa minha caminhada Eu conheci uma menina Pensa na menina abençoada Pensa na menina que, sabe? Pô, era o meu sonho O sonho tava sendo realizado Não sei qual que era o seu sonho Mas como eu te falei O meu sonho era ter família Então eu arrumei alguém que ia me ajudar Consegui o meu principal objetivo A gente começou a sonhar junto A gente noivou E a gente planejava coisas E eu ficava sonhando o tempo todo E eu fazia de tudo Pra aquela pessoa ser feliz ao meu lado Então eu fazia coisas até que Não tinha condições de fazer Só que eu queria fazer a pessoa feliz Pra que aquela pessoa não fugisse, sabe? Eu queria ter aquela pessoa pra mim Só que eu cometi algumas coisas erradas Por quê? Primeiro Depositei toda a minha expectativa numa pessoa Joguei toda aquela carga pesada, sabe? Os seus sonhos Os meus sonhos Os meus desejos em cima de uma pessoa Joguei toda a minha expectativa E a minha ansiedade em cima de uma pessoa Só que nenhum ser humano É capaz de receber toda essa carga de uma pessoa E outra A nossa ansiedade A sua ansiedade Não pode estar numa pessoa Tem que estar em Deus Porque Deus ele não frustra Deus ele não falha Só que o normal da vida Acontece O que aconteceu? A gente terminou Na verdade a gente fala que terminou Porque a gente não gosta de reconhecer Mas eu tomei um fora Tomei uma bota E eu fiquei muito mal com isso, meu Eu fiquei mal De uma forma que você não tem noção Eu não fiquei mal Simplesmente porque a menina terminou comigo Eu fiquei muito mal Porque tipo Imagina Como eu te falei Meu principal sonho era ter família Então eu depositei uma expectativa muito grande naquela pessoa Eu imaginava Eu sonhava sabe Eu tinha planos Eu imaginava coisas acontecendo Eu imaginava família Eu já imaginava comprando casa Eu já imaginava apartamento Chegando Beijando a esposa Beijando a criança Crescendo aquela Sabe Eu imaginava tudo E de repente Eu não sei qual que é o seu sonho Mas o meu sonho era ter família Imagina que você está prestes a conseguir o seu sonho E de repente Isso começa a sair da sua mão Começa a escorrer da sua mão Imagina que você está prestes a conseguir o seu sonho E de repente Esses sonhos Começam a sair da sua mão De uma forma que você não consegue mais segurar E você perde completamente aquele sonho Consegui imaginar Então Foi assim que eu me senti Eu me senti destruído Eu me senti frustrado Arrebentado Acabado Eu estava vendo todo mundo evoluir Estava vendo meus amigos alcançando sonhos Meus amigos evoluindo Casando Coisas acontecendo E de repente A única coisa que te dava esperança Que te dava motivo Para lutar Para batalhar Para ser uma pessoa melhor Para conseguir um trabalho Para trazer dinheiro para casa De repente vai embora Eu não aguentei Infelizmente Eu entrei em depressão Eu sei que Tem muito cristão Que tem aquilo na cabeça Que a depressão Crente não entra em depressão Crente não pode ter depressão Depressão é coisa do demônio Se você reconhecer Que você tem depressão É sinal que você abriu brecha Que coisas erradas Aconteceram na sua vida Gente Depressão é uma doença E depressão acontece na vida de qualquer pessoa Da mesma forma que Uma gripe Uma dor de cabeça Um câncer Pode atingir qualquer ser humano A depressão também atinge a qualquer ser humano Eu não queria reconhecer para as pessoas Eu não queria me abrir para as pessoas Para falar que eu estava daquele jeito Então o que eu fazia? Eu maquiava tudo Eu as poucas vezes que eu ia para a igreja Eu comecei a ficar sem força As poucas vezes que eu ia para a igreja Eu ia com uma máscara Sabe? Na minha cara Escrito Tá tudo bem Então eu chegava na igreja Dava o glória a Deus mais alto Que todo mundo Dava o aleluia mais forte Para todo mundo pensar que estava tudo bem Mas não estava nada bem Eu estava morrendo por dentro Eu só queria saber De ficar deitado no meu quarto escuro Vendo os dias passando A minha vontade era que acontecesse alguma coisa Que tudo acabasse depressa Que caísse uma bomba E acabasse tudo Porque para uma pessoa Que não está em depressão Falar para a pessoa Sai disso Vamos orar É demônio Porque tem muita gente que fala Que é para você estar com frescura Você quer chamar atenção Pelo contrário Eu não queria chamar atenção de ninguém Eu não queria que ninguém Notasse que eu estava mal Só que eu não tinha forças Eu não conseguia Eu só sabia ficar deitado No meu cantinho Chorando o tempo todo Nessa época que eu parei de trabalhar Eu tinha um trabalho muito legal Com um cara que me ajudava muito Que me dava todo o apoio E eu abandonei o emprego Porque eu não tinha mais força Para trabalhar Não tinha Minha mente ficava a mim Então eu não tinha mais condições De trabalhar Eu só sabia ficar deitado em casa Chorando Vendo os dias passando E todas aquelas coisas acontecendo Eu sempre fui um jovem muito ativo Sempre gostei de ler a palavra Na minha casa Fazia gutos caseiros Só que nessa época Eu não tinha mais força para nada Eu não queria receber ajuda Das pessoas Com o tempo Como foi meses passando Pessoas queriam ir na minha casa Me visitar Mas eu não queria receber Eu não queria reconhecer Que eu estava mal Eu não queria que ninguém Me visse naquela situação Sabe Uma situação de derrota Uma situação de fraqueza Todo mundo gosta De mostrar sua vida Quando você está bem Todo mundo gosta De postar foto no Facebook Quando você está bonitinho Quando você está vivendo Os melhores dias da sua vida Quando você está passando Por uma fase dessa Como eu estava Uma depressão Uma derrota Que você está sentindo A pior pessoa da Terra A baixa autoestima Vem junto Você não quer se mostrar Para ninguém Você não quer que ninguém te veja O sentido da vida Tinha acabado para mim Eu não queria saber mais de nada Eu não queria saber de trabalhar Eu não queria saber de evoluir Eu não queria saber de nada É muito fácil uma pessoa Que está do lado de fora Falar, sabe Levanta Reage As coisas estão acontecendo em fora Vai trabalhar A minha mãe tinha passado por isso A minha mãe antes de falecer Ela tinha essa crise Sabe, de depressão Minha mãe ficava o dia todo Deitada Às vezes a gente tinha que mandar ela Tomar banho Tinha que mandar ela fazer as coisas Porque ela não tinha força A gente às vezes humilha a pessoa Às vezes a gente esnoba Menospreza a dor da pessoa Tenta inferiorizar A dor dessa pessoa Então a gente não sabia Tratar a minha mãe bem Então às vezes a gente chegava A fazer coisas que Hoje em dia Eu sei que A gente fez de uma forma errada E se o tempo pudesse ter voltado Eu tenho certeza Que eu não faria de novo Aos poucos a minha vida Foi defiando Eu fui ficando fraco Eu fui ficando sem forças Os meus sonhos foram sumindo A minha esperança foi indo embora Eu fui secando por dentro Eu fui perdendo vida Fui perdendo tudo Durante esse tempo eu guardei duas coisas A fé Que um dia tudo ia acabar No fundo eu sentia Que em algum momento Tudo aquilo ia acabar E eu guardava um versículo Que eu sempre gostei Salmo 145 Verso 18 e 19 Perto está o Senhor De todos aqueles que o invocam De todos aqueles que o invocam Em verdade Ele cumprirá o desejo Dos que o temem Ouvirá o seu clamor E o salvará Durante esse tempo Muita coisa aconteceu Eu pude aprender o valor da família Coisas que eu nunca valorizava Sabe Tipo eu dava valor Pra todo mundo Do lado de fora de casa Valorizava muita gente Valorizava amigos E durante esse tempo Quem me segurou Quem mais me ajudou Quem mais me apoiou E que não me abandonou Em nenhum momento Foi minha família Durante esse tempo Eu pude ver Quem realmente se importava comigo Quem eram meus amigos Quem não eram meus amigos Durante esse tempo Foi a época que eu mais senti também A presença de Deus Perto de mim Mas de uma forma Bem silenciosa De uma forma Como usam naquela ilustração De que Quando você está passando Por uma prova Quando você está fazendo uma prova O professor Ele está dentro da sala Só que ele fica em silêncio Ele não se aproxima Ele não explica nada Ele simplesmente fica em silêncio Nesse período Eu senti literalmente isso Eu sentia que Deus estava perto de mim Muito perto Porém Deus ficava em silêncio O tempo foi passando E a minha cama Foi praticamente O meu cativeiro espiritual Sabe Foi onde eu fiquei mais aprisionado Foi na minha cama Tudo aconteceu na minha cama As maiores lágrimas As maiores batalhas Os maiores choros As maiores orações Os maiores gemidos De dor Sempre foi na minha cama O tempo foi passando E pra distrair um pouco A minha mente O que eu fiz Eu comecei a criar uma página Na internet Uma página que falava Sobre humor cristão E a página cresceu A página começou a crescer E eu comecei a olhar Comecei a falar Nossa mas que engraçado As pessoas estão dando risada Nem sabe quem está escrevendo isso E a página foi crescendo 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 E mais pessoas se marcando Mais pessoas felizes Brincando ali E eu fui falando Que legal Estou fazendo as pessoas Dando risada Darem risada E sem eu perceber A página foi crescendo muito 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 Mas foi crescendo muito E o que eu ficava E o que me deixava mais espantado Não era O que a página estava crescendo Era as pessoas Que estavam entrando em contato Da página Porque entre as pessoas Que brincavam E davam risada E falavam E marcavam os amigos Falavam Ah lembrei de você Estava entrando em contato Comigo Jovens Passando o mesmo problema Que eu As vezes ele entrava em contato Por mensagens privadas E começava a falar Sobre os problemas dele Sobre depressão Sobre síndrome do pânico Sobre vontade de se matar E eu comecei a achar Aquilo muito estranho E eu começava a falar Ué senhor Mas por que que Pessoas que estão passando Pelo mesmo problema Que eu Estão vindo atrás de mim Eu começava a achar Aquilo muito estranho E jovens Mandando imagens De pulso Cortado E pessoas querendo Acabar com a sua vida E eu sendo colocado De frente com aquelas pessoas Pra tentar parar aquilo E conversar Com aquela situação Então o que eu fazia Eu Ministrava a vida Daquelas pessoas Com base no que Eu queria ouvir Falava sobre o poder De restauração Que Jesus ia mudar A vida dela Que isso ia acontecer Creia no poder de Deus Que Deus vai fazer Coisas na sua vida Depois eu começava A receber os testemunhos E eu comecei a me alegrar Muito com isso Porque eu deixava A minha dor de lado E começava a amar O meu próximo Começava a me doar Para o meu próximo Conforme eu ia fazendo isso A minha dor ia desaparecendo Depois que eu já estava Melhorando Já estava muito bem Eu já estava me abençoando Muito A minha autoestima Já tinha voltado A depressão Já começou a ser curada De tanto eu me doava Para o próximo Eu já não tinha mais tempo Para pensar nas minhas coisas Minha dor começou a sumir De tanto Sabe E as coisas começaram a mudar Eu falei Que legal fazer as pessoas Darem risada Que legal poder levar Um pouco de esperança Para as pessoas Então eu comecei Com o trabalho no Youtube Que é o canal Tô Solto Que era para falar Sobre cotidiano De jovens Na internet E fazer as pessoas Darem risada E sem eu perceber E sem eu calcular As coisas começaram A dar certo O canal começou a crescer Hoje o canal Já passou de um milhão De inscritos Hoje pela bondade Do Senhor Eu visito muitas igrejas Ministrando a palavra Fazendo a descontração Fazendo a galera Dar risada E depois Tem o momento da palavra Hoje eu vou para teatros E levo sorrisos Para pessoas E milhares de pessoas Vêm falar Sobre Quanto estão sendo abençoadas Com o canal Que estão dando risada Que está ajudando elas A melhorarem o seu dia Esse vídeo é um vídeo De gratidão a Deus Porque Os caminhos de Deus São insondáveis A nossa visão É muito limitada As vezes a gente imagina Que Deus vai fazer as coisas De um jeito E na verdade Deus está planejando Completamente diferente Do que você está imaginando Hoje Eu posso te garantir Que todas as promessas Que Deus fazia para mim Lá atrás Hoje eu vejo isso cumprindo Hoje eu viajo Os quatro cantos da terra Falando sobre o amor de Jesus Como Deus falou lá atrás Hoje eu sou perseguido Como Deus falou Que ia acontecer lá atrás Que as pessoas não iam gostar Não iam concordar Com o que iam fazer Hoje tem pessoas Que intercedem por mim E eu fico feliz Porque a palavra de Deus A promessa de Deus Se cumpre na íntegra Eu acho linda a forma Que Deus trabalha E hoje em dia Vem acontecendo tantas coisas Na minha vida Depois que começou Esse projeto na internet Deus tem abençoado E assim Eu sempre morei de favor Com os meus avós Desde quando Desde antes da minha mãe falecer E até hoje Eu moro com os meus avós E uma coisa Que eu nunca falei para ninguém Eu sempre guardei comigo Era algo entre mim e Deus E eu sempre orava Eu falava assim Eu falava Senhor Não deixa os meus avós morrerem Sem antes eu Poder retribuir um pouco Do que eles fizeram por mim E o que eu fico feliz É que hoje Eu consigo ajudar na minha casa Por mais que não seja Com grandes quantidades Mas eu consigo ajudar em casa Eu consigo Às vezes quando Minha avó precisa fazer compra Eu consigo ir lá E fazer a compra E não depender do dinheiro dela Levar o pessoal Para tomar um lanche Para fazer alguma coisa Sabe? Mínimas coisas Mínimos detalhes Que me faz ficar muito feliz E uma das coisas Que mais me deixou feliz Foi que Meu avô Ele passou Meu avô Ele perdeu uma das vistas Em 94 E esse ano Ele perdeu outra Na catarata E a gente não conseguia A cirurgia do meu avô A gente sabe como funciona Infelizmente o sistema Saúde do Brasil E a gente não conseguia A cirurgia Para ele fazer No hospital público E a gente foi dar uma olhada Para ver quanto ficava O valor Da cirurgia No hospital particular Minha tia Trouxe o valor Para a gente E eu consegui pagar Eu assumi a responsabilidade De conseguir pagar A cirurgia do meu avô Hoje em dia Ele enxerga Feliz da vida Sabe? Foi um negócio tão louco Esse dia Porque eu geralmente Não paro em casa Eu fico viajando Fico indo para as igrejas Fico indo no teatro Parece que nesse dia Que o meu avô Ia fazer a cirurgia Parece que é como se Deus Ele tivesse travado tudo Para que eu pudesse Acompanhar o que ia acontecer E eu lembro que o meu avô Ele foi para o hospital E no mesmo dia Ele já voltou enxergando E foi uma festa lá em casa E a minha avó Chorando Os dois se abraçaram E começaram a chorar E eu fiquei muito feliz Porque Eu comecei a olhar Tudo aquilo ali Do portão E a minha avó Abraçando o meu avô E eu só olhando Aquela cena E é como se Deus tivesse falado assim Eu ouço as suas orações Eu respondo as suas orações Eu quero finalizar esse vídeo Fazendo algo por você Eu sei que A fé existe Eu sei que o sobrenatural De Deus acontece Talvez a gente nunca Vai se ver pessoalmente Eu espero te ver Mas se isso não acontecer Eu acredito que aí Onde você está Você pode receber Com muito carinho Essa oração Que eu quero fazer com você Talvez você está passando Pelos piores problemas Da sua vida Eu gostaria de orar com você Independente de qual Seja sua religião Independente se você Crê ou não em Deus Eu gostaria que você Recebesse essa oração Com carinho Senhor eu quero nesse momento Apresentar a vida Desse querido Que está assistindo o vídeo Essa pessoa que ficou aqui Até esse momento Pai Porque algo está falando com ela Ela se identificou Com alguma coisa Que está acontecendo nesse vídeo E eu gostaria Pai Que em nome de Jesus O problema que essa pessoa Está passando A dor que ela está passando Essa situação Que está querendo acabar Com a vida dela E que às vezes Ela olha para um lado E para o outro Não acha mais solução Eu quero pedir Pai Que em nome de Jesus Onde quer que essa pessoa Esteja agora Talvez ela esteja Derramando lágrimas Agora nesse momento Eu quero pedir Que em nome de Jesus O teu abraço Pai Seja o consolo Dessa pessoa Meu Deus Que a fé A pouca fé Que resta nessa pessoa Possa ser o bastante Meu Deus Para tirar ela desse leito Para tirar ela dessa cama Para tirar ela dessa situação Que ela se encontra Eu quero pedir Pai Que em nome de Jesus Essa pessoa levante a cabeça Que a fé Pai Que essa pessoa Possa colocar ela Em lugares altos Possa restituir Tudo que foi perdido Colocar meu Pai A vida dessa pessoa Em outro lugar Em outro nível Um nível muito especial Eu quero pedir meu Pai Com essa oração simples Que pensamentos negativos Sejam destruídos Que pensamentos de desistência Sejam destruídos Meu Pai Que palavras Que vozes Que falam no ouvido Dessa pessoa Que nada mais vai dar certo Eu quero pedir Pai Que em nome de Jesus Seja destruído Pai E que a fé do Senhor A fé no Senhor Meu Pai Seja o combustível Que essa pessoa Vai ter daqui pra frente Em nome de Jesus Pai Eu abençoo a vida Desse meu querido Em nome de Jesus Tenha certeza Você não é um erro Você é um projeto De Deus em formação É um milagre É um milagre Que através Do poder de Deus Que em você opera Vai gerar outros milagres E eu glorifico a Deus Porque o nosso Deus Ele pega pessoas Que tinham tudo pra dar errado E acaba transformando A vida dessa pessoa De maneira que o nome Dele seja glorificado Lá na frente Ao ponto de pessoas Olharem e falarem Assim Como é possível E pra mostrar Que quando ele quer fazer Alguma coisa na vida De uma pessoa Não tem poder na terra E fora da terra Que possa impedir Deus é o único Que tem o poder De transformar Nossas prisões De dores E traumas Em pontes Pra te ligar A um propósito Muito especial Que ele sabe Que vai acontecer Na tua vida Só que é necessário Você passar por essa ponte Então meu conselho Chore se for preciso Mole o seu travesseiro Procure ajuda Profissional Não é vergonhoso Você procurar um psicólogo Não é vergonhoso Você procurar o seu pastor Pra conversar Não é vergonhoso Você procurar um amigo Então chore se for preciso Derrame lágrimas No seu travesseiro Mole o travesseiro Grite se for preciso Mas contudo Não desista Porque eu tenho certeza Que você guardando a fé Quando isso passar E eu sei que vai passar Você vai chegar Do outro lado da ponte A ponte E quando você estiver Lá do outro lado Você vai entender Porque o outro lado da ponte Será de glória De gratidão De alegria E o melhor de tudo Esclarecedor Porque eu tenho certeza Que quando isso passar E eu sei que vai passar Você vai entender Exatamente Por que foi necessário Tudo isso acontecer Guarde a fé Tamo junto E é nóis Deus te abençoe Se você gostou desse vídeo Se acha que foi legal Pra você Deixa aquele seu like Pra abençoar Pra gente alcançar mais pessoas Compartilhe com pessoas Nas suas redes sociais Talvez tenha mais pessoas Sofrendo também E precisam dessa motivação Cara se inscreva aqui No meu canal Pra receber mais vídeos Se você não é inscrito Me siga nas minhas redes sociais Pra gente ter um contato mais direto É isso aí galera Que Deus te abençoe muito Beijo no coração Tamo junto Tchau Tchau